Oi, queridos Pás do Senhor Jesus! Eu quero compartilhar com vocês um jejum que eu fiz, um jejum de três dias. Eu postei na minha comunidade mais cedo a respeito desse jejum. Foi a maior votação da enquete que eu postei, foi em referência ao jejum. Eu não dei o print, resolvi fazer só o vídeo aqui. Amém? Glória a Deus! Então eu creio que esse testemunho vai edificar muita fé de vocês. Eu peço desde já que aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal. Amém? Deixem sua curtida aqui, compartilhem os vídeos com quem o Senhor tocar no seu coração. Então eu consagrei o vídeo, eu vou consagrar mais uma vez com a palavra que o Senhor me deu para estar fazendo esse vídeo. Amém? E é uma obediência. Eu não aqui estou para ficar incentivando a fazer jejuns longos, porque para me fazer, assim, eu consegui fazer o jejum porque eu já vivo uma vida de jejum, amém? Uma vida de renúncia, inclusive alimento. Eu sou uma pessoa que, assim, dependendo, eu consigo ficar muitas horas sem comer. Eu não tenho um apego à comida. Eu não tenho... Como é que fala? Isso é questão. Até a gula, né? Porque, querendo ou não, queridos, a gula, ela é um pecado. Amém? E a pessoa sentir compulsão de ficar toda hora comendo, toda hora bebendo. É um espírito. E o Senhor, no jejum, à medida que vocês vão fazendo o jejum, Ele vai libertando de vários espíritos malignos. Por que eu digo isso? Porque está escrito que somente com jejuns e orações, né, acompanhadas, É que castas de demônios serão o quê? Você só será liberto de castas de demônios quando você começar a orar e jejuar longo. Jejuns e propósitos longos. Só que não é fazer uma vez ou outra. É você ter uma vida. O jejum de três dias é diferente. Eu digo que o jejum de três dias foi uma resposta que eu estava esperando no Senhor Sobre a minha vida sentimental. Amém? Estava esperando o veredicto do Senhor. Só que pra me ter feito ele, além de uma convocação do jejum que eu fiz da primavera, Que começou em abril, né, foi até junho. Iniciamos um novo jejum depois de setembro, né? Então pra me ter feito isso, queridos, eu digo, eu espero que o vídeo não fique longo, Eu tive um sonho, e esse sonho, ele é concernente aqui ao livro de Jonas. Amém? Vou ler aqui consagrando essa palavra que eu vou compartilhar com vocês. Amém? Como foi esse jejum? Jonas capítulo 1, vocês podem ler o verso 1 em diante, eu vou estar lendo aqui. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava para quebrar-se. Vamos aqui ler também o verso 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Amém? Vamos meditar uma outra palavra. Jonas, capítulo 3, verso 3. E levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, Ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. Então, queridos, essa é a palavra que o Senhor me deu, depois que eu tive um sonho. E nesse sonho, eu digo que quem passa pelo campo de treinamento, que é o campo boás, todas passam por um processo. Daniel teve que passar o processo da cova dos leões. Todo aquele que é chamado por Deus vai passar por desafios. Por desafios. E aqui, não estamos isentos disso. Só Deus sabe o que acontece no campo boás. As batalhas que temos, né? A serpente, potestades, principado dos ares. E o Senhor envia o anjo dele para ir conosco dessa batalha. E eu tive uma visão que eu precisava para a minha vida sentimental. Eu tive uma visão com o campo de treinamento. As mulheres do campo boás vão entender o que é isso. E nessa visão, eu e ele, né, estava num navio. Só que eu não sabia para onde ia esse navio. Eu cheguei até a apagar o sonho. E o Senhor começou a ministrar por muitos dias no meu coração. Foi quase duas semanas a respeito de Jonas. Ele ficou três dias na entranha do peixe. Só que tem um mistério aqui que nós vamos entender. Jonas, no ventre do grande peixe, a oração do salvamento. Jonas, no capítulo 2, né, além de eu ter lido, vamos voltar lá ao capítulo 1. Deus, ele chamou Jonas para o quê? Pregar o arrependimento. A cidade de Nínive. Era o quê? Uma sentença condicional que se as pessoas se arrependessem daquela cidade, Deus livraria. E por um momento, por alguns anos, acho que foi um século, a cidade de Nínive se arrependeu, tanto que houve um jejum. Elas ali se vestiram de pano de saco. Porém, elas voltaram às práticas. Aí Deus, de fato, subiu contra Nínive, que cumpre na 1, capítulo 1, e em diante. Então, Jonas aqui, ele achou um navio para Tars. Geralmente, quando a gente sonha com navio, sonha com avião, sonha com ônibus, com carro, tem a ver com... Tem a ver com o propósito de Deus. Só que, muitas vezes, não vamos saber para onde estamos indo ali. Mas se você está dentro daquele navio e não está acontecendo nada contigo, dentro de um carro, de um ônibus, você está dentro do propósito de Deus. E eu creio que ali eu estava cumprindo a minha missão de entrar naquele navio. Eu estava naquele navio, só que eu não sabia. Por quê? Eu esperava uma resposta do Senhor. Jonas, quando ele entrou dentro da barriga, Deus colocou ele dentro da barriga daquele peixe, que ele estava ali. Eu digo que eu vou contar algo que o Espírito me revelou a respeito de Jonas 2, que muitos poucos pregam. É o quê? Ele não sabia se ele iria morrer. Só que ele sentiu a morte. Amém? Então, o jejum de três dias, ele representa a morte para as coisas do mundo e dessa terra. Tanto que Deus ministrou no meu coração a respeito de Esther. O jejum de Esther. Porque ela disse... Eu digo o quê? Eu vou pausar e vamos abrir lá. Esther, capítulo 4, verso 16. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem Susã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais por três dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é o segundo, é segundo a lei. E perecendo pereço. Então, queridos, quando eu fiz esse jejum, o Senhor me deu essas passagens. Passagens o quê? Fortes, eu estou olhando porque eu tenho pouco tempo aqui no vídeo. Então, quando eu fiz, foi sobrenatural esse jejum. porque foi uma obediência que eu senti alegria no meu coração. Porque é loucura. Quem nos dias de hoje vai querer jejuar três dias? Três dias e três noites. Porque foram três dias e três noites total. Que eu nunca tinha feito esse jejum. Eu já cheguei a fazer jejuns de 12 horas, jejuns de 40 dias, 40 dias parciais. Então, muitas pessoas que não têm uma vida, eu digo, incautas, profunda com Deus, vem aqui refutar, refutar não sei o quê, vem questionar. Ah, que você está falando mal do pastor tal, pastor fulano de tal. Só que a maioria não lê a Bíblia, não jejua, não busca o Senhor no profundo. E continua enganado. Porque tem castas de demônios que só vão sair com jejum. Mas não é qualquer jejum. Então, eu precisava de uma reviravolta na minha vida. E por obediência, eu fiz esse jejum de todo o meu coração. porque eu esperava no Senhor. Eu espero no Senhor. Eu continuo esperando no Senhor. E Deus, ele deu a resposta. Amém? No primeiro dia que eu fiz o jejum, porque quando a gente medita aqui em Jonas, Jonas, ele pegou o navio. Eu entrei no navio no sonho. Só que Jonas, ele queria fugir do propósito. Só que não tem como fugir. E no terceiro, quando fala Jonas 3, que foi a consumação aqui, que ele vai cumprir a missão, é o quê? É numa cidade que duraria três dias de caminho. Então, quando fala 3 aqui, fala de um ciclo completo de Deus. Fala da plenitude de Deus. Então, o julgamento vem no terceiro ano. E eu creio que o meu terceiro ano, ele chegou no mundo espiritual. Por isso que Deus convocou para esse jejum. E Deus, ele vai convocar outras mulheres, mulheres que se põem na brecha. Porque está escrito em Jeremias, que Deus procura aqueles que se colocam na brecha. Então, a palavra, ela é certeira. Amém? Olha o que fala Jonas 2. Eu desci aos fundamentos dos montes, os ferrores da terra. 2, 6. Correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha alma da perdição. Ó Senhor, meu Deus, quando desfaleci em mim a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixam sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que voltei, pagarei do Senhor. Venha a salvação. Falou, pois, o Senhor, falou, pois, o Senhor, o peixe, e ele vomitou, Jonas da terra. Olha o verso 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Aqui, queridos, fala da morte de Jonas. Porque quem, que pessoa humana, vai ficar três dias dentro de um peixe? A palavra de Deus nos diz que Cristo daria o único sinal aos incrédulos, que seria o de Jonas. E que sinal é esse que Jesus estava falando? Da ressurreição de Jonas. O ministério de Cristo durou quanto tempo? Três anos. E Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou. Esther, quando esperava a resposta do Senhor, ela disse, né? Se morri, eu morri. Se morri, eu morri. E pronto. Porque no terceiro dia viria o quê? O veredicto final. No livro de... É... Tem outra passagem aqui, sem ser Jonas, de Joel, capítulo 3, fala também do vale de Josafá. O vale da decisão. Deus também ministrou essa palavra no coração. Então, Esther, em três dias, ela esperava uma reviravolta radical na vida dela. E que aconteceu no físico, porque todos os judeus já estavam condenados. Amém? A morte. Então, o opositor, ele se levantou contra Esther, contra o povo de Esther. só que Esther, ela começou a se humilhar aos pés do Senhor. E o que ela fez? Ela entregou essa causa impossível ao Senhor. E no segundo dia, no primeiro dia, no jejum, que Deus chamou, porque ele aconteceu, eu recebi a resposta, foi em abril que eu fiz? Acho que foi em abril. É... No primeiro dia, eu senti uma alegria. No primeiro dia, e eu não senti fome. Olha que surreal quando você obedece a Deus. No primeiro dia, eu não senti fome. No segundo dia, eu senti muita sede. Amém? Eu senti muita sede. Só que o Espírito Santo falava comigo, né? Que eu tinha que obedecer, que não era pra beber água, senão eu ia quebrar o jejum. No terceiro dia, queridos, eu já estava assim. É... Eu já... Eu digo que... Eu senti durante o dia que foi o dia mais forte, assim. Apesar que o segundo foi também, eu comecei a sentir fraqueza, porque no primeiro dia, eu trabalhei o dia todo. Normal. No segundo, eu comecei a sentir um pouco fraca. E em casa, eu comecei a fazer as coisas mais gostosas, né? Como sempre. Eu senti fraca. No terceiro, às vezes, eu não estava conseguindo muito levantar direito e fazer muitas atividades, né? E... Mas eu consegui. Eu fiquei acordada também, muito durante a noite, mas nesse tempo que eu estava acordando, eu fiz engojonas. Eu clamei ao Senhor com a minha alma. Amém? No segundo dia, Deus usou uma rute e ela teve uma visão no mundo espiritual sobre o meu estado. Amém? Deus, Ele mostrou pra ela. O meu estado, eu não vou dizer aqui, queridos, porque, infelizmente, o espírito da inveja, ele é real. Então, eu não vou dizer, porque duas irmãs, né, que são de longe, Deus usou pra falar comigo e acho que um mês depois, Deus usou uma outra irmã pra testificar essa mesma visão que essa irmã teve. Amém? Glória a Deus. Então, eu digo que eu nunca vou esquecer esse jejum de três dias. É um jejum que você deve primeiro buscar o Senhor e pedir muita força a Ele. Eu fiquei mais de uma semana pedindo ao Senhor força pra fazer o jejum e eu fui tirando algumas coisas da minha alimentação, café, tirando janta, me preparando pra esse jejum. Amém? Então, nesse tempo que eu não comi, eu li a Bíblia, eu orei. Amém? Eu fui meditando muito na palavra de Deus, nas ministrações. Então, eu digo que Deus, Ele me deu autoridade, queridos, para pisar algumas castas de demônios. Amém? Antes, eu vi assim, eu sempre vi a aranha nos meus sonhos, que é Lilith, né? O principado, o potestade que a gente enfrenta. Salmo 91, e eu comecei, por duas vezes em sonho, eu pisei nela, espremia, explodia ela. Amém? Então, Deus deu autoridade para vencer Lilith e alguns demônios aí, queridos, que se apresentam em forma de inseto. Fora que, no início do ano, eu já disse que eu já entrei no terreno do inimigo, que eu vi um cachorro que ficava na porta, mas eu passei ali por duas vezes e não me tocou. Então, a vida, ela é espiritual, queridos. E o jejum, ele abre, o jejum de três dias, ele abre a sua visão espiritual. Então, fica muito claro o engano, né? Prosperando aí nas redes sociais, prosperando no meio gospel. É muito claro. Então, esse jejum só deve ser feito se você quer uma resposta radical do Senhor, uma resposta, sim, para você tomar uma decisão na sua vida. Então, eu recebi essa resposta. Amém? Quebrou julgos no mundo espiritual, né? Inclusive, do campo de treinamento. Deus deu a resposta, sim. E ele me falou outras vezes, depois, mais para frente, de outros sonhos, depois cessou. Né? Porque eu creio, queridos, que nesse sentido eu tenho cumprido a minha missão. E eu creio que eu vou viveram coisas maiores pelo sonho. Porque o jejum de três dias, igual na vida de Esther, foi uma reviravolta. Ela queria uma reviravolta. Deus mudou o decreto de Esther na vida dos judeus. Era morte, tornou vida. Então, vocês meditam lá no livro de Esther, capítulo 4 e 5, vocês vão ver que quem morreu foi o opositor. Acho que foi Mordecai, não sei, o inimigo lá do povo judeu. Então, foi completamente mudada a sentença. E quando eu fiz o jejum, inclusive, eu meditei Jonas, mudou a sentença. Jonas, ele ia morrer. Jonas, ele estava em transe, ele ia em morte. Jonas 2. Amém? Então, o jejum de três dias é para fazer morrer coisas que estão na sua vida que você não está rompendo. Porque tem um testemunho no YouTube de um homem que ele pediu para sair da prisão. Acho que ele se arrependeu e aceitou Jesus lá. E depois de uma ou duas semanas, Deus tirou ele de lá. Amém? Então, é um jejum para mudar decretos, igual foi com Jonas. Ele estava morrendo. Ele estava dentro de uma entraia de um peixe, não tem como respirar lá dentro. Por isso que Jesus fala que o sinal que ele daria aos incrédulos é a ressurreição de Jonas, porque foi assim com Cristo. No terceiro dia ele ressuscitou. Então, queridos, é morrer para viver. Eu creio nisso. Que esse é o jejum de três dias. Igual a Esther ia ser morte e Deus converteu em vida. Para a sora e canta ela nasce. Era canta ela então, queridos, eu fiz aqui o canal Testemunho. Então, eu digo aqui, eu vejo muitos comentários de pessoas que se levantam. Deus me mostra, o Espírito da Verdade me mostra claramente que essas pessoas estão endemoniadas. Elas não têm vida com Deus. queridos, não quer dizer que a pessoa tem um título de pastor que ela é servo de Deus. João Batista, ele não tinha título, não. Na Bíblia fala que ele é o Batista. Quando falaram você é profeta, ele disse não, eu sou uma voz que clama no deserto. Então, queridos, Deus não trabalha realmente igual a Silvio ensina no canal Estandarte do Amor. Com aparência. Amém? Deus não trabalha assim. Ele trabalha com coração disponíveis. Na maioria das vezes Deus envia um anjo na sua casa, na sua vida que nunca você vai imaginar que a pessoa é um servo do Senhor que passou um profeta ali pela sua vida. Então, é diferente ser servo. Você entende a sua identidade. Amém? Então, você tem que entender em quem você está firmado. O Deus, queridos, de toda a terra, o Criador de toda a terra, Ele não é um Deus que barganha com Ele, que quer o seu dinheiro. Não. Ele realmente, Ele é o Deus da providência e cumpriu essa palavra na minha vida que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, querido, saiu da boca de Deus para fazer o jejum e eu fui com alegria. Eu senti alegria. Eu senti alegria. Então, tem mulheres no nosso meio também que têm esse testemunho porque eu creio que Deus vai chamar outras mulheres e antes de entrar no campo boaz para terminar aqui. Amém? Glória a Deus. porque é o Espírito que nos impere. Eu não vou cortar o vídeo, não, queridos, porque eu creio que o Espírito está ministrando. Eu tive um sonho que eu entrava num lugar que parecia um clube e tinha vários quartos e cada quarto eu tinha que mergulhar. Alguns ficavam com água nos pés e outros eu mergulhava. E eu vi uma porta, queridos, de vidro. Eu vi uma porta de vidro. E eu tinha que pegar o ônibus para ir para a minha casa, só que eu tinha que dar uma volta. E eu deixava as crianças da inclusão lá. Amém? crianças também é ministério. E depois que eu vi esse ônibus, depois que eu entrei no campo eu comecei a entrar no ônibus. Porque antes eu entrava no ônibus, só que eu estava desconfortável, porque Deus já tinha me colocado no ônibus. Só que eu saí do ônibus, eu estava parada, cheguei a sonhar que eu perdia três ônibus, três ônibus, antes de entrar no campo. Só que depois que eu entrei no campo, Boás, que o ministro aqui, o sábado dos sonhos, que o ministro, queridos, tem que ter um pouco de paciência, se vocês quiserem até acelerar o vídeo, né? Então, eu lembro que eu comecei a entrar no ônibus e na última visão que eu tive do ônibus, queridos, eu estou contando para edificar a fé, não para me gloriar em nada. Amém? Porque eu não fico contando meus sonhos, eu conto aqui para edificar a fé para pessoas serem libertas. Porque retaliação ela vem, não tem jeito. Não tem jeito, queridos, eu estou nessa terra, a gente está nesse mundo. Amém? Então, eu comecei a entrar no ônibus e o último sonho que eu tive com o ônibus, ele tinha muito espaço em vários lugares e ele fazia uma curva enorme só para chegar aonde eu estava, para me entrar dentro dele. amém? Então, é muito forte, queridos. A vida, ela é realmente espiritual, como fala o canal Filha de Sião, né? E eu nunca vou esquecer esse jejum, se Deus me chamar de novo, eu vou alegre novamente, porque importa que Cristo cresça, porque Deus, ele muda decretos, mas se a gente não esforçar, porque o reino é tomado a força, você não vai romper. E eu digo aos incautos que vêm aqui, que tem pessoas que torcem para me cair, que tem inveja, que Deus revela por meio de irmãos que vai no meu privado falar, e Deus revela, sim, queridos. O Espírito, ao invés de estar queimado e repreendido em nome de Jesus, amém? Deus revela. Então, é os incautos, né? Que vão ouvir esse vídeo, que estão com raiva, porque eu falo dos falsos profetas aqui, de fato, são queridos. Até Luiz Hermínio é, o Paulo Júnior tem caído, tem entrado nesse meio gospel, algo que nunca esperava de quase sete anos atrás que eu comecei a seguir ele, sete, oito anos atrás, ele não era assim, não. Então, queridos, cuidado mesmo para que não caia esses pastores que falam que não tem sonhos, que não tem visões, que não discernem espiritualmente. A maior causa da queda dos cristãos no mundo é a falta de discernir espíritos, não disserem, queridos, não sabem o que é falso profeta, pula de galho em galho, não tem quem apacente e não tem uma sombra. Amém? não se assenta debaixo da macieira, mas da árvore e da morte. Porque quando você assenta abaixo de uma macieira e uma boa árvore, você nunca mais vai ter fome e sede, você não vai procurar outras sombras, porque você encontrou o agricultor, Cristo. Amém? Você encontrou a verdade. Então, é isso, eu vou finalizar aqui, não ficou muito completo, mas eu acho que ficou, o vídeo ficou bom para vocês entenderem aí sobre o jejum de três dias, que é um jejum que a gente quase não vê na igreja, que as pessoas não fazem, só que não rompe, porque não adianta, queridos, não adianta, o evangelho tem que ter renúncia, tem que ter jejum, tem que ter propósito, tem que ler a Bíblia, porque Jesus disse que nós seríamos participantes, não fomos chamados apenas a crer em Cristo, mas a participar dos sofrimentos deles. Amém? Não adianta brincar de ser cristão, ou você é, ou você não é, porque Jesus não trabalha com morno, você é, ou não é. Amém? Então, leve a sério a palavra de Deus. Amém? Leve a sério os servos dele, não ignorem, eu não tenho aparência de que as pessoas esperam de dinheiro, de cargo, não espere isso, queridos, eu fiz esses cursos na igreja, eu não fiz algo pastoral, né, porque eu não creio muito em chamada pastoral feminina, não sei que seja com pastor, aí a mulher é chamada de pastor, mas não creio, foi algo que Deus ministrou pessoalmente a mim, respeito quem é pastora, mas, pessoalmente, o espírito da verdade não ministrou isso a mim, as pessoas às vezes não buscam por muitos dias ao Senhor e não entende, né? então, busque ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, pede o Espírito Santo, e eu durante, assim, muito tempo na minha infância eu pedi o Espírito da verdade, amém? na infância eu já pedi o Espírito Santo, com nove anos em sonho eu já expulsava o demônio, em sonho, então, queridos, não é brincadeira, não é brincadeira, né, mas eu creio que o Senhor está conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus, que esse vídeo edifique a fé de cada um que vai ouvir, Pai, livra-nos do mal, Pai, muda decretos, ó Pai, neste dia, Pai, por meio desse vídeo, Pai, desperte filhos e filhas a jejuar, a orar, a buscar a Tua face de todo o coração, Pai, que cumpra a Tua palavra no nosso meio, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, ó Pai, o jejum cura, liberta, Pai, sim, Pai, o Senhor Jesus disse que quando Ele fosse, teríamos que jejuar, Pai, então desperte, Pai, um povo eleito a orar, a jejuar, a Te buscar de todo o coração, que Tu receba glória e louvor, agora, e para sempre, amém. Você fica na paz e diga amém. Amém.